Música Você de casa sabia que as embalagens com vegetais frescos não precisarão mais vir com prazo de validade? É isso mesmo. Isso porque o Ministério da Agricultura informou que essa medida visa combater o desperdício de alimentos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o nosso especialista em direitos do consumidor, Dori Bucô. Boa tarde, Dori. Isso não é um prejuízo para o consumidor, Dori? É uma atitude positiva. Vou ser muito sincero, João Paulo. Dona de casa, até você e eu que vamos fazer algumas compras, quando olha, por exemplo, uma alface ali, no plástico, transparente, você percebe que ele está na qualidade boa ou não? Não. Mas daqui a pouco está escrito lá a validade até hoje. Pronto. Aí você já não compra. Se você não compra, o pessoal já não pode também nem doar, porque aquilo já é como chamar o quê? Alimento imprompo. Então, essa lei veio ajudar muito, tanto as famílias que podem utilizar dentro de uma possibilidade maior, quanto ao supermercado, os amazéns, o chamado conglomerado supermercadista, tem maior prazo para poder utilizar. Claro que se estiver fora de condições de consumo, ele tem que ser descartado. Mas, antes de ser jogado fora, quando tem condições de comprar, porque está chegando produtos novos, eles podem ser doados para as instituições. Isso é muito importante, porque você antigamente tinha que jogar fora, jogar no lixo produtos que, porque a validade venceu hoje, daqui a pouco ainda dura mais 10, 15 dias e tinha que ser jogado fora. Dori, então, como é que fica definido, então, esse prazo para os alimentos? É a apresentação da, chama, hortifruti. Então, é, os vegetais, as frutas, você vai observar. Tem qualidade? Eu posso consumir? Ótimo. Se eu não posso consumir, se eu vejo que aquilo é impróprio, eu já aviso a gerência, se não tomarem providência, já aviso a vigilância sanitária, já aviso. O PROCON, porque você não pode colocar, expor à venda produtos sem qualidade, que vão fazer mal à saúde e à segurança. João Paulo, eu estive, infelizmente, num supermercado, não na minha cidade, em outra cidade, em outro estado, e aqueles chamados tomates, eles estavam vertendo água, já estavam com sinal de mofo. Os iogurtes estavam também deteriorados. Então, você fica olhando, se aquilo ali, que está ali na frente, para você, está ruim, você imagine como é que estará lá dentro, na parte interna de estoque, mocharifado, as câmaras frigoríficas. Tem-se no mercado, infelizmente, que, para economizar, desligam os refrigeradores, e deixam a geladeira desligada. E o que acontece? Quando você vê que embaixo do refrigerador tem poça d'água, é porque, às vezes, à noite, eles são desligados, eles põem os isopores lá para conservar o ambiente, para economizar a energia, desliga. Esquece, sai disso, não compre nada. Não faça isso, porque, ah, é só dois, três dias. Pode ser que seja dois, três dias, não faça mal. Mas e o transporte? E a conservação? E a manutenção? Então, como é que foi feito isso? Toma cuidado, porque, às vezes, tem época de enchente, um exemplo. As estradas ficam fechadas, as carretas ficam paradas, e aquilo lá chega com prazo e validade, mas, por dentro, está ruim o produto, porque ele não foi conservado dentro da temperatura adequada. Mas, nesse caso, quem é que determina esse prazo? A Anvisa? É. A Anvisa, como um todo, ela controla, mas cada um, medicamentos, por exemplo, situações de antifruti, produtos, eles têm, dentro do seu segmento, eles têm testes que são realizados por laboratórios especializados e que fazem desses testes a chamada possibilidade da durabilidade dentro da qualidade. É comunidade. Quer dizer, aí eles emitem um laudo e esse laudo é registrado. E, com isso, aquele produto passa a ter uma determinada validade. Não é o dono do supermercado que vai fazer isso aí. Quem faz é o produtor daquele material, manda para um laboratório que recebe um laudo técnico sobre as condições que ele deve ser. Você vai ver algumas vezes, até em vinhos, está lá, validade indeterminada, porém, desde que seja conservada em temperatura ambiente, longe da luz, peririboró, isso tudo é importante. Ovos de Páscoa, você vai ver que tem validade, mas se forem colocados perto de áreas quentes ou geladeiras, águas frias, temperaturas, você vai perceber que ou amolece ou fica reingedecido ou embranquece. Então, tudo isso são modos de conservação que a própria família, quando compra, eu não sei, mas tem vários supermercados que fazem assim uma chamada. Você está dentro da loja e aparece. Atenção, seu cliente, deixe para comprar, por último, as questões dos refrigerados, para não deteriorar. E também você não vai ficar andando no carrinho com aquele negócio. E também você não vai deixar dentro do seu carro, no estacionamento. Quer dizer, você tem que colocar tudo dentro da conservação de uma geladeira para poder não deteriorar o produto, mesmo estando dentro da validade. Entendi. O que muitas pessoas acabam confundindo, Dori, é a data de vencimento com a data em que o alimento acaba tendo a necessidade de ir para o lixo, o que causa desperdício. E é possível avaliar o estado do alimento antes de consumi-lo, não é mesmo? A gente tem que ter essa visão, não é? É. Peixe, por exemplo, peixe, se não tiver brilhante, se tiver ali aquele cheiro, você vai observando essas questões. Infelizmente, nós temos estabelecimentos que não priorizam. É só entrar na internet e você pegar. Se o mercado autuado por produto impróprio, você vai ver. Infelizmente, tem um monte de situações, carne que são colocadas de maneira até sem origem. Isso também tudo é muito importante. Você tem que... Eu fui fiscal há muitos anos. Então, você chega em um estabelecimento, você pede a nota fiscal, você pede a origem, de onde é que veio, quanto tempo está ali exposto aquela salsicha, aquela linguiça, a carne, quando ela veio. Quer dizer, tudo isso é muito perigoso se não for feito com muito cuidado. Agora, volto a dizer, as donas de casa, as mulheres, são as principais fiscais que os órgãos de proteção ao consumidor devem contar, porque elas têm um olho clínico. Pergunta para a dona Darcy, se ela não chega lá, ela já sabe bater um desolvo no olho, isso aqui não funciona mesmo. Não importa, a coisa tem que jogar. Sabe muito bem ainda, viu? Dori, para a gente terminar, aquela dica especial de toda quarta-feira. Olha, se você for comprar alguma questão, verifique realmente o estabelecimento como um todo. Ele tem higiene, ele tem boa iluminação, ele tem limpeza, ele tem o pessoal uniformizado, então já é um sinal bom. Ele tem uma situação de organização na prateleira, quer dizer, você começa a observar. Agora, ali, vou comprar um iogurte, tem a data de validade, mas veja o aspecto daquela peça, veja se ele não está aberto, não está estufado, latas, se não estão amassadas, porque às vezes tem gente que pega alguma coisa, algum produto, pega, dá uma abertura, dá uma cheirada, daqui a pouco não fecha direitinho, e vai entrando ar, vai entrando oxigênio, e com isso vai deteriorando. Está na validade, não tem culpa o comerciante, mas tem que você tomar muito cuidado como você vai comprar alguma coisa e não só pensar na validade. Tem que olhar, mas tem que, também, se for possível, dar uma observada, se não está amassado, se está enferrujado, se não tem abertura, e daí se não tem mofo. Então está certo. Dori, um abraço para você, um ótimo restante de semana, quarta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.